E olha, quem vai aos blocos de carnaval já deve ter visto aquelas pistolas d'água que muita gente dispara na multidão, né Simone? E que ajuda até a refrescar um pouquinho o calor. O problema é que nem sempre a brincadeira é feita de forma saudável, né? Então, na Bahia, esse brinquedo agora está proibido. O governador do estado regulamentou uma lei no final de janeiro que proíbe o brinquedo após uma série de denúncias relacionadas a assédio e violência com o uso do equipamento. O bloco travestido As Muciranas, que sempre esteve em destaque por causa de alguns furiões, comemora a proibição. Tem muitos que saem brincar, mas tem outros que exageram muito o uso da pistola. Já vinha como uma cultura do bloco, mas assim, como é ler, a gente tem que cumprir. O item nunca fez parte da fantasia dos blocos travestidos, mas, historicamente, diversos furiões utilizavam para disparar nas pessoas, causando assim uma repercussão negativa. Em 2023, associados do bloco, As Muciranas, assediaram uma mulher que estava no circuito. O vídeo teve repercussão nacional. Entre os diversos casos de agressão sofrida através das pistolas, está o de Aline Silva, que relata ter sido molhada contra a própria vontade por um integrante do bloco. Tipo, uma roupa transparente também, se molhar, mostra tudo também. Já sofri muito isso aqui. Para ter acesso a um dos circuitos do Carnaval de Salvador, o fulhão precisa passar por um dos 42 portais de abordagem, como esse aqui. Até ontem, a polícia militar, durante as revistas, conseguiu impedir a entrada de mais de 2 mil objetos proibidos. Entre eles, as polêmicas pistolas. Quem estiver com elas terá o material apreendido, mas não sofrerá penalidades, a menos que resista ao recolhimento do produto. No final da festa, tudo será enviado para reciclagem em uma cooperativa. Vamos fazer a brincadeira, a alegria de outra forma, do Carnaval como a Mucurena faz todos os anos. É um público lindo, maravilhoso, e que merece todo o respeito, e tem que respeitar todos os fulhões do Carnaval de Salvador. A sua fonte segura de informação, cada vez mais perto de você. Baixe agora o aplicativo do SBT News. Selecione o que é mais importante e receba notícias personalizadas. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, 24 horas por dia. A informação em tempo real, na palma da sua mão.